Quantos atletas? São 15. Estão animadinhos ali, fazendo o aquecimento, como você pode observar. Agora vamos aqui com o Ceará, que é o coordenador da equipe do Vasco. Nós viemos aqui do Rio de Janeiro, o Clube de Regata Vasco da Gama, participar, como já temos, participar de outras competições. Entendeu? Que essa corrida é muito importante para as crianças. E aqui o Vasco está sempre presente aí com as gurizada, de 6 anos a 15 anos. Aqui o Jorge Loirinha, que é o técnico da criançada. Não, não estou engarnado, não. É isso mesmo, né? É, como o Cusá falou, essa é a nossa sexta participação da Estação São Silvestrinha, né? E todos nós estamos prestigiando São Silvestrinha aqui, espero que a corrida seja boa e venha classificar esse mercado aí. Quantas crianças? Somos com 22 crianças aí. Dá para levar o título? É, com certeza, né? Vasco é sempre Vasco. Olha aqui a rapaziada do Loirinha. Você como é que chama? Júlio. E você? Elcio. Felipe. Esse aqui é o caçolinha da equipe? Quantos aninhos? Seis. Tá certo, e você? Humberto. E você? Vinícius. Idade? Nove. E a sua idade? Oito. Olha, eles estão com a camisa do Vasco, mas eu tenho a informação aqui que é tudo Flamengo. Tá? Não é não? É, aqui é Vasco, aqui é Vasco. Casaca, casaca, casaca. É, o Vasco é Vasco. Como é que é o Grit Guerra do Vasco? Como é que é? Casaca, 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 casaca. A mão do Constâncio Vaz Guimarães, pista de atletismo do estádio Ícaro de Castro Mello. É a primeira largada feminino, crianças de 6 e 7 anos, uma volta na pista, 400 metros, lá vem, um minuto. É a primeira largada da São Silvestrinha de número 6. Aqui, meninas, de 6 e 7 anos. Lá vem a primeira vencedora da São Silvestrinha 99. Diminuiu um pouco o ritmo, mas ainda tem fôlego. A torcida empurra, 1 e 24, 27 agora, 28, 29 e chega a vencedora. Como é que você chama? Joyce. Joyce veio de onde? Veio de que lugar? Aqui de São Paulo mesmo, no interior? Não, eu vim de Jundiaí. A primeira vencedora da São Silvestre. E a edição número 6, hein? O chão do fôlego esportivo Constâncio Vaz Guimarães, do estádio Ícaro de Castro Mello, onde está sendo realizada a edição de número 6 da São Silvestrinha. Você viu o público? Muito bom. A gente brincou que São Silvestrinha sempre chove, mas agora não. Está começando a fazer calor. A criançada vai se posicionando, vem aqui para a largada. E a Lana Masque é quem coordena tudo isso. Tudo bem, Guriano? Tudo bom? Festa bonita, mais uma vez. Linda, maravilhosa, cada vez mais, né, Guriano? O número de crianças vem crescendo, a tecnologia vai sendo melhorada também. Vai também. Esse ano a gente está com uma infraestrutura bastante grande. As crianças estão com uma participação muito maior com relação aos anos anteriores. E nós vamos aqui para a fila para saber como é que é o ânimo dessa garotada. Está quase na hora da sua largada. Como é que você está? Nervosa. Muito ou só um pouquinho? Pouquinho. Como é que você chama? Paloma. Quantos anos? Onze. Muito nervosa ou só um pouquinho? Pouquinho. Como é que você chama? Adriana. Quantos anos? Dez. Muito nervosa ou só um pouquinho? Aí está, oito e nove. Tranquila. Quantos anos? Dez. O nome? Ariane. E você? Natália. Tranquila? Estou. É isso aí. É a criançada se preparando para mais uma largada. É a sexta edição da São Silvestrinha. Crianças de seis a quinze anos, mais de 2.900. Uma festa muito bonita do atletismo brasileiro. Luiz Henrique Gurian. Pés de sapatilha. Deixa eu mostrar aqui as travias do Bruno. Que vem de onde, Bruno? Meu cor roxo. Acostumado a correr de sapatilha? Mais ou menos. Que eu acostumei a correr descalço. Qual que é melhor? De sapatilha ou descalço? Para mim, descalço. Mas pelo menos tem que uma vez tentar correr de sapatilha. Tá certo. Vamos ver quem tem. Tem um descalço aqui. Você vem de onde? Pelo Horizonte. Como é que você chama? Luiz Henrique. Que é Santana. Oi, meu xará. Luiz Henrique. Quantos anos, xará? Hã? Quantos anos? Onze. Agora, por que pézinho no chão? Por que pé descalço? Ah, eu corro mais. Ah, eu corro mais. É mais fácil? É. Mais tranquilo? Aham. Vamos ver outro descalço aqui. E você, por que que corre descalço? Mais leve. Eu sou acostumado. É. Você vem de onde? Bom dia dos perdões. Bom dia dos perdões. Certo. É aqui mesmo, na Grande São Paulo. É. Como é que é seu nome? Rafael Rodrigues do Rojaio. E a idade? Onze. Mais um detalhe aí da São Silvestrinha, que nesta sua sexta edição já vai chegando ao seu final. As competições estão cada vez mais acirradas, os tempos estão cada vez melhores. Luiz Henrique Guria, na cobertura da São Silvestrinha. Um desafio campeão. Oito, 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 a inscrição. Ícaro de Castro Melo, já com a última bateria, masculino, 15 anos. Foi uma festa muito bonita do atletismo brasileiro. E aqui estão os pais dessas crianças. Começando com o papai mais velho, né? Que é o Júlio de Odoro. O avô? O avô das crianças. E os pais? Bom, fazer o quê, né? Eu assumo tudo, né? Paternidade, seu vovô, papai, tudo da São Silvestrinha. Será que você é vovô de 3 mil crianças, meninos e meninas, de todas as partes do Brasil, numa competição que vem crescendo ano a ano, Júlio de Odoro? Maravilha. Seria melhor se fosse pai das 3 mil crianças. Agora, para o ano que vem, o que nós podemos esperar de novidade para a São Silvestrinha? Olha, a São Silvestrinha, ela cresce a cada ano. E a gente tem que trabalhar pesado para que atenda essas crianças e proporcione a elas um evento bem organizado e dê a elas o início de uma competição para que elas entendam que o esporte é saudável e, através do esporte, elas podem se formar com mais tranquilidade, fugindo de outras atividades não muito, com certeza, não indicadas para essas crianças. Vitor Malzani. Bom, eu acho que a São Silvestrinha tem um desempenho, um papel muito importante, principalmente num esporte como atletismo, que foi considerado esse ano um dos maiores ganhadores de medalhas no PAN. Foi o esporte que mais medalhas ganhou no PAN americano. E o feito maior do esporte brasileiro foi as conquistas das medalhas no PAN. Então, o atletismo tem crescido muito e o Brasil tem um grande potencial no atletismo. Eu acho que uma prova como essa vai revelar a cada ano nomes novos para que a gente possa transformar essas crianças que hoje estão correndo aqui em medalhas em jogos pan-americanos e, quem sabe, até em Olimpíadas. O aquecimento já começou para as inscrições da São Silvestre, passando pela São Silvestri e nos despedimos no dia 31. Com certeza. Agora, tudo que o pessoal falou aí, vale porque essas crianças precisam de uma oportunidade maior para crescer e para fazer o esporte da forma que eles fazem aqui. Final de mais uma São Silvestrinha, sexta edição. Como já dissemos, mais de 2.900 crianças, meninos e meninas, idades de 6 a 15 anos, que vieram de todas as partes do Brasil e mostraram, acima de tudo, muito rendimento, mostraram até um certo profissionalismo mesmo para a idade. Um carinho muito grande por tudo isso que elas estão fazendo. Luiz Henrique Guriano, a cobertura da sexta São Silvestrinha. Um desafio campeão.